Jogue ela pra baixo, jogue ela pra cima, jogue ela pra baixo, nunca tinha visto algo tão impressionante. O meu bate-papo de hoje é com um cantor que tá estouradaço. Ele já foi até jogador de futebol, mas se descobriu mesmo foi na música. Cantando profissionalmente há 11 anos, Mateuzinho está sendo considerado um dos maiores nomes do funk na atualidade e ele tá aqui pra bater um papo comigo diretamente de São Paulo. Tudo bem, Mateuzinho? Prazer conversar com você, prazer te conhecer. Olá, Cristal, prazer, bom dia. Muito bom estar aqui falando com vocês aí da TV Record Goiás. Esse estado que eu amo, que tá aqui dentro do meu coração, que é Goiás e prazer imenso. Mateuzinho, vamos começar com essa história que eu já contei pro pessoal de casa, que você já foi jogador de futebol antes de ser cantor. Que história é essa? Aos 14 anos, eu sempre fui apaixonado tanto pelo futebol quanto pela música, né? Eu acho que eles estão aí andando lado a lado. E aí, já joguei no Santos, já joguei no Vitória da Bahia, já joguei em time de colégio. Eu vivia sempre mudando de um colégio pro outro, que eu ganhava bolsa, né? Era bem, assim, eu era bem disputado, né? Todo mundo queria o Mateus. Mesmo com uma carreira promissora no futebol, Mateuzinho acabou seguindo o caminho da mosca. E aí fui começando a, assim, fazer shows, né? Banda de colégio, depois eu entrei em uma banda de forró. E aí comecei a fazer shows, conhecendo também vários nomes aí, como Safadão, Chão de Avião, Gabriel Diniz, que infelizmente faleceu. Que, assim, eram grandes nomes que me acolheram muito nessa época de forró, né? E aí as coisas foram começando a acontecer e hoje estamos aí. O primeiro sucesso no funk foi produzido com dinheiro do próprio bolso. Um investimento que deu certo e fez Mateuzinho abraçar de vez o funk. Nos meus shows, eu sempre cantava cinco, seis, sete músicas de funk, só que na batida do forró, né? Com banda e tal. E eu sempre gostei muito do funk, né? Entre 2016 e 2017. Eu gravei o meu primeiro clipe no funk, lá na Kondzilla. Eles foram até a Maceió, a gente gravou esse clipe lá, lançou. O clipe hoje acho que já tá com mais de dois milhões já de views. Nascido em Salvador, o cantor de 26 anos resolveu se mudar para São Paulo para investir na carreira e assim alcançar o sucesso Brasil afora. As parcerias de sucesso logo começaram a surgir. O primeiro feat foi de cara com Kevinho. Daí pra frente, vários nomes e sucessos vieram juntos. JPM, Ciquequel, Raiz Saia Rodada, Israel e Rodolfo são algumas das parcerias de Mateuzinho. Essa última dupla aí tem lugar especial no coração do funkeiro. Ganagem, eu vou colar o seu rolê só pra causar. Adoro os dois, são meus parceiros demais, que me ajudaram muito aí. E essa música pra mim foi um divisor de águas na minha carreira. Foi a música aí que muita gente tá podendo agora me conhecer por essa música, né? Que é o Sol de Sacanagem. O cantor garante que essa mistura de ritmos só tem a acrescentar para os artistas. E claro que quem sai ganhando é o público. Acho que hoje tudo pode se misturar, né? O funk com o pagode, o funk com o sertanejo, o sertanejo com o pagode. Assim, com tudo, né? Eu acho que a música hoje tá tudo junto aí, tá tudo misturado. Mateuzinho, tem previsão de vir pra Goiás fazer uma visita aqui pra gente? Eu tô pra ir pra Goiás agora agosto. Até falei pro Rodolfo que quando eu vou, eu fico na casa dele, né? Fico lá dando trabalho lá. Aí eu falei pra ele que eu tô pra ir aí, agora final de julho, agosto, pra visitar ele. E aí vou também visitar vocês aí, véi. De sacanagem, eu vou colar no seu rolê só pra causar.